O que é o Guará? O que é o Guará? Com diversas opções em cintos femininos e peças jeans E ainda tem a promoção de 20% e 50% de desconto em peças sinalizadas O telefone do delivery é da Glen Closet Preste atenção É 8504-2227 8504-2227 8504-2227 É o delivery da Glen Closet Mas vamos lá, vamos começar esse programa de televisão com atrações incríveis E eu repito todos os dias aqui Que ai do rock do Maranhão Se não fosse a TV Guará Se não fosse aqui A boa vontade que nós temos de divulgar todos os tipos de cultura Da cultura popular do folclore Até o underground Chamam de underground aquela coisa mais alternativa Aquela coisa mais escanteada Aquela coisa que não está nos grandes veículos Que não toca nas grandes emissoras E que não passa pra você Mas tem uma força muito grande Não é porque a mídia não mostra Que não existe ou não tem a força É porque existem alguns interesses comerciais Que impedem que determinadas expressões tenham visibilidade Mas aqui não tem essa qualiragem não Que a gente mostra tudo Por isso, tem entrevista do Death Metal Ou do Grint Core Do rock mais pesadão Do Quarentena Rock Com a Unblooded Atenção O Quarentena Rock está acontecendo Este mês todo, mês de julho, mês do rock Você vai conhecer demais as bandas Vai ter uma interatividade incrível pelas redes sociais E principalmente shows ao vivo Pela TV Guará e também pelo Youtube Jornalismo TV Guará Fazendo com esse projeto incrível E que está fazendo a diferença com certeza Colocando na cena várias bandas E hoje vamos falar da banda Unblooded Sem sangue, né Adriano? Unblooded Desculpa aí, cara Eu não sou britânico Eu faço do jeito que dá, entendeu? Mas vamos lá Unblooded É, é uma palavra de origem inglesa, né? Não tem uma tradução assim específica para o português Mas é entendido como Aquele que não tem sangue puro Unblooded significa isso Adriano, e você está quanto tempo dessa cena aí, cara? Do rock? Ah, cara Eu estou Desde o final da década de 80, na verdade Comecinho da década de 90 Eu Formei, junto com alguns amigos na época A primeira banda de death metal do Maranhão Chamada Razer Death E depois de um tempo Cada um seguiu sua vida e tudo mais E em 2014 resolvi Junto com outro amigo Que não está mais na banda hoje Montar esse projeto Essa banda chamada Unblooded E a gente está aí já com Dois materiais físicos lançados Uma demo tape De 2015 Chamada Betrayed by Faith E o nosso último CD aí Lançado ano passado, em julho Em julho de 2019 Chamado Global Extinction Você acha que a cena da grau de São Luís é fortalecida? É grande? É boa sim, cara É boa sim E a gente tem visto aí Muita gente trazendo banda de fora Muitos shows rolando, né? Antes desse período aí de quarentena Que a gente teve de isolamento social Estava rolando uns shows e tudo mais É boa sim, cara Agora o underground é sim Nós não somos muitos Mas somos fiéis, né, cara? Muito bem, esse é o Adriano que está aqui com a gente Pô, componente aí há tanto tempo dessa banda E vamos aqui para o William Que também faz parte, pô Parabéns, maluco Você é baixista também? Também, baixista e backing rock Aqui eu ajudo ele Muito bem E a linha melódica, cara? O baixo você fica com esses dois dedos feito louco, né? Direto É? A mais noção que a gente leva Tem que segurar a pressão no dedo Agora conta aí Como é que funciona a variação de nota e tal Ou aquela parada, enfim Como é a evolução mesmo Na tua parte do teu instrumento? Cara, tem que ser muito rápido A gente usa uma variação de linha melódica Que a gente usa muitas notas Não é só aquele negócio de ficar na corda solta Segurando o acorde para fazer o som Então a gente desce, escala, sobe E faz o diabo a quatro no braço do instrumento E outra coisa É uma parada que exige equipamentos melhores Equipamentos melhores, instrumentos melhores Porque é uma sensibilidade maior que tem que ser feita, né? Sempre, para mostrar a agressividade da música Por exemplo, eu não posso chegar para tocar death metal com um instrumento limpo Tem que botar uma distorção Já tem que botar um peso maior Com essa pedaleira lá, né? Com certeza E vamos lá, Willian Qual é a galera que curte o death aqui? E cita também os ambientes aí que vocês curtem Que a galera se apresenta e tal Antes da pandemia, né? Como é que era a cena do death aqui, São Luís? Cara, antes da pandemia A gente costumou tocar bastante lá na fanzine Tinham outros eventos O Bar do Porto também Costuma ter bastante eventos Contraponto, né? Contraponto Tem vários locais assim para buscar Tocamos também até no meio da praça Até na praça Teve um show, um evento aberto Um evento aberto ano passado Acho que em março, abriu do ano passado Por aí E foi muito bom, cara Foi muito massa mesmo Então sensacional Presta atenção Vai estar no Quarentena Rock Neste projeto sensacional da fanzine Preste atenção, ó Unblooded é uma atração E você não pode perder neste final de semana Pela TV Agora e pelo canal do YouTube Galera, vamos fazer um convite aí, pessoal Bom, galera Esperamos aí que no próximo sábado Vocês assistam A edição do Quarentena Rock Com as bandas Unblooded, Deep Hatred e Flavro Esperamos a audiência de vocês aí E vamos tocar o terror Sábado, 19 horas Do Fanzine Rock Você não pode perder É, Quarentena Rock também Com Unblooded Tá aí, galera do Unblooded Atração deste final de semana Do Quarentena Rock Todo mundo aí na TV Guará A cena underground ligada em 23.1 digital Ou então pelo portal Guará.com Assim como o canal do YouTube da TV Guará Vamos para as vendas Para o nosso Mané Luiz aqui Coloca aí as lentes de contato Que estão à disposição Como é que é? Agora tem aquelas lentes Que o olho da mulher fica todo melado Mas essas aí parecem imagens naturais, tá? Lentes de contato Com grau e estética O Instagram é arroba SLZ SLZ Lentes de contato O telefone é 87510974 87510974 87510974 Entregamos em domicílio E até para outros estados, viu? Chega a mumba aqui no porto E ele manda para todo lugar Tá certo Tem que ser assim mesmo Você é apaixonado por massas? Você gosta de macarrão? Você gosta de um... Qual é aquele negócio lá que é? Espaguete? Você gosta de espaguete? Apaixonados por massas! Preste atenção O Apaixonados por Massas, tá? Tem massas com molhos artesanais E uma pitada genuinamente Maranhense Somos apaixonados por massas Tá bonito esse camarão, hein? Essa foto também Arroba Massa SLZ No Instagram O delivery é 8403-4933 8403-4933 Você gosta de massas? Aí peça Apaixonados por massas Agora tem o Spa Express Tem a minha amiga Tati Greenwald Com o Spa Serena Que fica lá no Brisa Marca Gostou muito Vou marcar uma visita em breve Mas tem também o Spa Express, tá? Franquia especializada em realizar Procedimentos estéticos corporais e faciais Na sua casa Te ajudamos em dicas de estética Saúde e bem-estar O Instagram Arroba Spa Express Underline SLZ O telefone é 8742-4880 8742-4880 8742-4880 Uma mão geladinha e bem treinada Na sua muleira É o Spa Express Atenção Só Pra ficar o número direitinho pra você É 8742-4830 Confirmando 8742-4830 Tá aí na sua televisão Você pode anotar também Ok? Vamos seguindo Não fazendo qualquer negócio Ó Eu tenho que falar de algo Muito importante pra você Algo que é uma notícia boa Que eu fico feliz da vida Em poder contar por aqui Pessoal Ó só De uma coisa eu tenho certeza O App Vida sempre oferece soluções pensando no seu bem-estar A operadora agora expandiu os serviços de teleconsulta Para atendimentos de urgência 24 horas Além dos sintomas da Covid-19 Se você tá sentindo sintomas gripais Ou algum mal-estar Pode se consultar com o médico na segurança e conforto do seu lar Acesse appvida.com.br E saiba mais Apontando a câmera do seu celular Pra esse QR Code aqui que tá na sua tela Ó Esse QR Code bem aqui Ó Presta atenção Você pode aderir Isso mesmo Aderir ao plano de saúde App Vida Ter acesso E muito acesso à medicina de qualidade Recebendo muita atenção e carinho É Preste atenção Que o App Vida é muito É cuidadoso com você Com todos os seus clientes É um atendimento humanizado E inovação Que o App Vida cuida da saúde da sua gente Principalmente nos momentos mais importantes Ó só Tem música aqui no Fazemos Qualquer Negócio E hoje é dia Esses caras tem um som muito bom Olha A voz do meu amigo É melhor do que a do Berto Gersinger Falando sério A galera faz um som bom Eles se preocupam com produção e tal São excelentes Organizados e tal E faz um som muito bacana do rock and roll Com vocês aqui no Fazemos Qualquer Negócio A galera da puta band Um, dois, três Falendo Fala Danilo Beleza Aqui a puta band Nós estamos fazendo qualquer negócio hoje Alô TV Guará Um abraço a todos vocês A todos os telespectadores A gente vai mandar uma música agora Uma música da banda Chamada Lívio Que está em todas as plataformas digitais Inclusive o YouTube O mundo além da porta O mundo em mutação As forças não importam Rui do multidão Quem espera não alcança Que corre também não Agora não tem volta Chegou uma explosão Passando E as mudam no final Na partida Da sua vida Voando Embaixo Embaixo O mundo em daval Da sua vida Na partida O rei Quando as folhas caem No pronto Traz A luz De a dor Mas Quando a noite Vai Você se faz Alívio Amor Alívio Amor É isso Puta Band Eu estou falando Que o Job Ele tem uma Uma dicção Uma voz Uma interpretação Que é melhor do que a do Berto Guesca Que o Berto Guesca Eu já entrevistei ele algumas vezes Eu não gosto muito de Jeiro do Havaí Mas tudo bem Entrevistei porque ele tem uma legião de fãs E tal Depois que eles fizeram aquele acústico Aí que esbandalhou de vez Mas o Berto Guesca Que continuou com uma grande legião de fãs Aqui Nessa cidade do Brasil inteiro Popó Você gosta do Jeiro do Havaí? Não é rock não, né? É fraco Eu também acho Mas depois do acústico Piorou Piorou muito Mas o Berto Guesca É um ídolo, né? Pra galera do quase rock Do pop rock Mas ele se acha os rockerões Mas eu posso dizer O Job canta melhor do que o Berto Guesca Tem um timbre parecido Mas esse cara aí tem uma qualidade vocal muito boa E daqui a pouco tem mais Puta Band Aqui não fazemos qualquer negócio Segura aí que a gente já volta Hora de falar do hambúrguer Ontem mesmo eu comi um fresquinho Quentinho, bem gostoso É lá no Angelinha O Xerife's Hamburgueria Pra você Xerife's Burger Tem os melhores burgers Que são aqueles que são do tipo Do Velho Oeste É, naquele tempo Que era olho por olho Dente por dente Tem que ser carne boa Nossos burgers Tem os personagens, né? Desse universo Bocinhos, vilões Todos pensando no bem comum Matar a sua fome E hoje vamos falar do combo Pé de pano, tá? Esse é meu preferido Vou confessar pra vocês Coloca na tela o pé de pano Que é gostoso demais Ele é simples Mas maravilhoso Tem pão de batata Molho, alface americana 3 camadas de burger 100 gramas Mozzarella E chips de bacon Mais batata frita Mais refrigerante O suco Por apenas Atenção O preço é pequeno demais Esse burger É apenas 30 reais Xerife's Burger 91327211 91327211 Porque assim A gente leva a sério A sua fome Xerife's SLZ no Instagram Pra servir todos os tipos de burgers E as promoções Se acompanham direto de lá Viu 91327211 Porque aqui é o seguinte É pão, é carne, é vida É xerife's Também no iFood E no Uber Eats Agora é o seguinte Ah, é hora Esse quadro é muito bom Não deu problema Mas foi um sucesso É bem legal A gente comenta tudo o que acontece Porque o povo publica, né? Por que não esmiuçar Pra saber se tem coisa Ou se não tem coisa Enfim É hora de saber dos fuxicos locais É hora do quadro Boca de Confusão Muito bem E quem sabe tudo Dos fuxicos locais E do Face E do Twitter Ela A Wilna Senna Pode entrar, Wilna Toda jornalistinha, né? Esse é o look Mari Palma total, né? Mari Palma completamente Inclusive a Mari Palma Parece que puxaram o tapete dela Lá na CNN E tiraram o marido dela Tiraram ela do programa Junto com o marido dela, né? Foi, derrubaram o programa O que foi, Fabio Bala? O microfone tá desligado, né? Ah, Wilna Senna Tu é a primeira fuxica ao teu Ora E o de Popó de Leitânico Liga essa fuleira aí, Popó Pelo amor de Deus Pode preparar a veta Faz o quadro bonitinho Só pra vocês Melarem no final Ah, obrigado É, Wilna Vamos fazer o seguinte, ó Presta atenção Eu fiquei sabendo de tanta coisa Essa última semana Inclusive de uma parada Muito louca que aconteceu Né? É Esse povo Ele se expõe Eu não entendo Porque quando a gente Pensa mal de alguém Ou quer guardar uma parada Na nossa cabeça Na nossa mente É lugar mais É seguro Apesar de que o ser humano Não consegue mentir Por muito tempo, né? Mas explica qual foi Essa história Desse gringo aí Que tá aqui no Maranhão Como é que foi Essa parada aí? Cara No Twitter Tu sabe que rola tudo, né? Então é o seguinte Um cineasta Fotógrafo Metido aí A gostar de ir Na cultura popular E tudo Essas coisas, né? O que aconteceu? Ele fez um comentário No Facebook dele E disse assim É Abre aspas Eu acho que tem aí Eu não sei Ele perguntou assim Se a Posso falar? Pode, claro Se a merda é marrom Ó A merda tem cor Geralmente marrom Se eu chamo a merda Se a chamo de merda Sou racista? Mas isso é de uma ignorância De uma boçalidade Sem tamanho, né? Sem tamanho Mas esse maluco é o que? Metido naqueles intelectualzão E tal Bicho grilo? Isso Cineasta Fotógrafo E o que é mais assim Interessante pra gente observar É que Nos trabalhos dele Como fotógrafo Ele chama quem? O público negro Ele tira fotos De pessoas Sim E outra coisa Pelo que eu andei sondando Ele sempre está nessas festas De cultura popular maranhense E tudo Onde também a população Quem mais frequenta São pessoas negras Então ele vai lá Aí participa disso É sanguessuga Dessas festas Assim o termo que foi usado E usa essas pessoas Pra fazer fotos E tal Aí deixa a foto bonita Aquela coisa toda E chega na rede social E fala uma besteira dessa Postejou Como a gente diz A câmera cara Aí eles vão lá E se acham os caras Os grandes O Sebastião Salgado Da fotografia Sim E aí Mas me diz uma parada Ele é a BBB Cachaça Lá no Nurbô E lá nos Tambor E lá no Amaral Essas paradas assim E aí ele fala uma besteira Dessa na internet Mas a galera vai continuar Aceitando ele nesses lugares? Foi cancelado com certeza Aquela galera ali Aquela Como a gente estava comentando Antes de eu entrar Aquela bolha ali Já sabe quem é a pessoa E inclusive Isso não é a primeira vez E ele foi depois de arrebater Por que ele estava sendo racista? Gente, isso abre uma questão aqui Do racismo estrutural Que está no nosso cotidiano E acaba passando despercebido Com palavras que a gente Acaba utilizando como Denegrir Humor negro Criado mudo Feito nas coxas Então são coisas São termos que Muita gente utiliza Magia negra Porque magia negra Aí você já acha Que é uma coisa ruim Então a coisa está preta A coisa está ruim Então esses termos Que levam A gente a imaginar Que a pessoa negra Isso vem para ser Uma coisa negativa Então a gente precisa Se policiar cada vez mais E evitar Estar utilizando isso Porque o racismo estrutural Ele está enraizado mesmo A nossa sociedade Vem lá Da nossa avó Do nosso avô Dos nossos pais E a gente acaba levando Então é bom a gente ficar Observando isso E como tu estava falando Internet Gente Não é terra sem lei Você está ali Você acha que Porque o seu perfil Ai meu perfil Eu posso publicar O que eu quiser Não é bem assim Agora Então serve um alerta também Foi uma fofoca alertando O maluco é doido O cara O cara fala um negócio desse Porque é o seguinte Podia até dizer Se ele não fosse com intenção Podia até dizer Que ele falou uma palavra Mal colocada Mas é uma piada besta otária O cara é louco E depois foi debaixar Sem noção Então a gente já Está cancelado isso Mas não pode dizer o nome não Não, não pode Mas é novo ou é velho? Rapaz Pelo que eu ouvi Coroa? É Já fiz alguns estragos Aqui nessa cidade? Um pouquinho Ah Esse povo Também tem essa galera Que abre Fica aí o questionamento Fica aí para você imaginar Dá moral para esses gringos Loucos Esses caras nem banho Vamos lá atenção Vamos lá para o próximo caso Esse me interessa muito Explica aí, Wilna Gente, esse aí eu fiquei guardando Eu estava tão ansioso Para falar dele Rapaz Essas blogueiras Tem que parar a blogueira Tem que acabar a blogueira Extinção do Tik Tok E das blogueiras Porque, gente Nessa pandemia O que aconteceu com essas mulheres Elas ficaram loucas Ou elas simplesmente começaram A mostrar Quem realmente elas são Bom O caso é de polícia Uma blogueira golpista Foi acusada de calote Nas redes sociais E é o seguinte Ela usou o poder Da rede social dela Com vários seguidores E começou a vender iPhone Inclusive iPhone ficou nos termos Nos 30 tópicos Daqui de São Luís Todo mundo falando desse caso Foi um babado louco Mas é uma blogueira de quê? De moda De moda Conhecidinha 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 E daí ela fez Ofereceu E uma pessoa Porque assim Eu não tenho 4 mil reais Para dar no iPhone Mas à vista À vista Não, e sem receber o produto Que aí já está loucura Só que eu até Vamos relevar Que a pessoa Poxa Ela é uma blogueira Conhecida Várias fotos Em carro de luxo Ela não vai precisar Ela não vai me dar um calote Então a pessoa Foi lá Depositou 4 mil e 30 Incluindo o frete Porque esses 4 mil Foi para segurar o produto Mas é, Wilma Está barato Isso que ela está vendendo Ou não? Gente, eu nem sei Porque eu nem uso o iPhone Danilo Está difícil Porque é o seguinte A Apple é tão fresca Com esse negócio De assistência técnica Autorizada Revendedor autorizado Que a blogueira Vende assim No feed Do nada Assim, do nada Então quando a oferta é grande O Santos tem que desconfiar E essa pessoa foi lá Depositou Confiou Porque Viu que ela tinha muitos seguidores Fotos em carro de luxo Então ela falou assim Ela não vai precisar Ela não vai me dar um calor Mas é aquela história Como a mamãe diz Quem vê cara Não vê coração Então Você tem que ficar alerta E daí Nem o celular Nem o dinheiro Sumiu Não, está falando sério? Sério Não deu nem resposta? Nem a resposta E daí a pessoa foi Abriu o BO E perguntando Cadê meu produto? Cadê meu produto? E tal Não sei o que Aí o marido dessa pessoa Que parece que ela até É crente, né? A blogueira é crente? A blogueira é crente Vai ter que acabar o crente Sei que está falando São as nossas dicas Lá na internet Então daí Ela foi E o marido dela Falou que ela tinha Ela também tinha feito Ela também fez Teve um calote também Então ela estava esperando De uma loja E a loja não deu para ela Que ela não deu para a pessoa Então foi uma confusão Diz que devolveu o dinheiro Não sei se o dinheiro Foi devolvido Que a pessoa até agora Não se manifestou Mas fica aí O questionamento Será que vai devolver? Será que não vai? Entendeu? E assim É maranhense essa blogueira? Outro alerta Mora em São Luís? Diz que ela não mora mais em São Luís Mas é muito conhecida aqui E outras pessoas entraram em contato Com essa pessoa Que recebeu o calote Dizendo que ela também fez a mesma coisa Então foram muitos casos aí Que surgiram Que ela acabou também Metendo o calote nessas pessoas O golpe da blogueira A blogueira meteu a... Meteu o Miguel A campanha A blogueira tem que acabar Tem que acabar Tem que acabar Já chegou ao limite Gente, nós estamos demais nessa pandemia É sério Tem que acabar Vamos lá Agora vamos As últimas dos famosinhos Rio na cena Bom, é o seguinte Não sei se tu sabe Mas aqui na área nobre da península Agora é chamado postuar Ah não Não acredito Não, não Isso aí é ridículo Postuar alto Península É o que foi criado De acordo Assim como lá no Rio de Janeiro Tem as barraquinhas Bebida servida na areia E tudo Olha lá Os alecrins dourados Da península Fizeram aí O postuar Uma forma meio cafona Diferente do Rio de Janeiro Tá bem cafona Gente, isso tá pior que a Praia do Meio Nem a Praia da Gueta Tão horroroso Que nem isso aí E isso aí Pelo que eu conheço Wilna Você vai conhecer também Eu não sei É perda de ar Eu chamo a maré Lembra? Exatamente Perno da boca do esgoto Exatamente O posto lá de São Luís É na boca do esgoto Wilna Senna Aí coloca ali A cadeirinha Bebidinha E tudo Ah gente, pelo amor de Deus Vai servir lá Os alecrins dourados Não podem ficar lá No apartamento deles Tem que descer mesmo É complicado Mas você sabe dizer Quem tá frequentando Esse postuar Ou tirando fotos? Pois é É aquela galera lá Os alecrins dourados Como eu digo Fala aí o nome de um Não, não sei Quem frequenta Mas é aquela galera lá Da Alta Península Da Ibiza Maranhense Também E deixa eu te perguntar outra coisa Eles botaram já postuar Na localização do Instagram? Já tem Eu busquei Eu fui buscar Ah, então tu sabe quem já postou É só você colocar lá no Google Jogar postuar Tá lá a localização no Google Fui registrado Agora Outro questionamento Será Que aquele deputado Federal Vai aceitar esse povo lá Ou ele vai dizer Assim Não, aqui não é pra essa classe Não, aqui é pra essa classe São meus vizinhos Tá no grupo do Zap Eles desceram e tal Aí fica aí o questionamento Esse deputado aí Esse maluco Ele não sabe que tem uma autotáxi Que mesmo que não tenha ônibus O cara pode dar Ou então ir pela praia Que ele vai botar uma cerca na praia Isso aí Aí é que tá Vou ficar observando aí Se ele vai falar alguma coisa Vamos fazer matéria no postuar Brevemente o postuar de São Luís do Mário Não sabia, Wilna Entrega lá na mesa É, dizem que ali tem um bar E eles fazem tudo ali na praia E inclusive fim de semana Eu olhei tanta gente Com o seu cachorrinho Com a sua sombrinha Fiquei assim Meu Deus, é o Rio de Janeiro? Aí eu É São Luís Tá difícil de identificar Muito bem Mudamos agora os conceitos Temos um postuar de São Luís do Maranhão Que mais, Wilna? Outra blogueira Meu Deus do céu Tô te falando que elas tão demais Tão demais Bom O que acontece Uma blogueira Também bastante conhecida Com vários seguidores Vale a pena ressaltar isso Dos vários seguidores Que eu vou dizer por quê Ela tá promovendo uma live Pra falar sobre vida emocional Até aí, ok, beleza Só que ela vai falar Ela não tem nenhum respaldo Pra falar disso Porque ela não é formada em psicologia Psiquiatria E não vai chamar ninguém Mas ela não é coach? É coach Mas outra coisa Tem que acabar o coach Ela é coach, não é coach? É coach Mas qual a formação do coach, Danilo? Me diz Essa blogueira aí Eu achei genial Porque ela tava cobrando Pra almoçar com as pessoas Pois é, gente Ela fez um almoço Pra... Você comprava Pra almoçar com ela E o marido dela Eu achei genial É, é visionária Mas, pô Pelo amor de Deus, cara O que você acha disso, Wilna? Eu acho ridículo Conta aí Ah, gente Eu acho ridículo Porque é uma forma Assim, de... De falar Usar Podia estar usando Convidando uma psicóloga Um psiquiatra Pra falar do assunto Não eu Porque eu estudei Coach, não sei o que Porque, gente O coach Desculpa quem é coach Mas... Né? Porque não chama um psiquiatra Não chama um psicólogo Pra falar sobre vida emocional Sem falar Sem embasamento nenhum Ah, mas eu estudei Não sei o que Você é formada no assunto? Você... Você fez a sua faculdade no assunto? Não Então, minha filha Pelo amor de Deus Só porque é coach Porque é blogueira E tem mais de mil Cem mil seguidores? Essa blogueira Aquela baixinha Que tem cara de rato? Ah, eu não sei Eu acho ela bonitinha Ela é fofinha Ah, eu não sei Não sei Porque pra mim Todo mundo é baixinho, né? Até porque Ah, parabéns, Vinicius Mas também você não é, né? É uma jogadora de basquete Peraí Mas peraí É aquela baixinha Que tem a carinha Fofinha Carinha de ratinha Assim, fofinha É E a gente fala Muita besteira Bobagem no Instagram Fala Que tipo de coisa? Gente No dia que o comércio Foi aberto Ela começou o story Falando assim Ah, eu tô muito feliz Porque hoje O comércio abriu Aqui na minha cidade Eu tô muito feliz E tal Bicho Mais de mil pessoas Morrendo por dia A pessoa tá feliz Porque o comércio abriu É complicado Mas da forma como ela falou E outras coisas que ela falou Sem embasamento nenhum Ali é nada Ali é nada É, e assim Já é conhecidinha aí nas redes A galera sabe que ela É meio tantã Como eu digo Meio lerdinha? É Mas deixa eu te falar uma coisa Eu não é que acompanhe Mas eu lembro que Ela fez uma transmissão Ela fez um show Um espetáculo Que ela trocou o Fiat Uno Por um HB20 Tu lembra disso? Não, não é porque Eu não sigo Eu fico só Ela trocou o Fiat Uno A pessoa também apresenta Nas redes sociais Então você acha que merece cancelamento Ou não? Que é só mesmo uma estupidez Ah, gente Ela já tá cancelada Tadinha Já? É igual aquele meme Eu já tô cancelada mesmo Né? Então Foi mais um detalhezinho Mais uma bobagem Que ela fez Então, Ilana Você tá afiada, hein? Te lança aí Lança a tua roupa Reclamações sobre este quadro O endereço está aqui embaixo na tela pra você Pois é E como eu sempre digo, Danilo Eles fazem as coisas deles Mas quem somos nós pra julgar, não é mesmo? Tá difícil, mas é assim mesmo E semana que vem Eu venho com mais fofocas, babados E esses alertas também que vale a pena E você que vai assistir a live aí Achando que vai mudar de vida Porque a live foi promovida Tá sendo promovida pra pessoa mudar de vida E eu vou assistir Porque eu preciso mudar algumas coisas na minha vida Vai, né? Que dá certo Não sei Já mudou o seu quadro Que eu já sei que você não tem o posto A Atenção, ó Siga o Il na cena Underline Eu não quero print de fofoca de Fuxico Manda pra o Il na cena Manda lá no direct Eu adoro essas coisas Manda pra ela, Fuxico Print aí de grupo Pro nego fazendo loucura Manda pra o Il na Que tá aqui o endereço Aproveita e segue ela O Il na cena Aqui Ela que é do quadro Boca de Confusão Obrigado, Il na Obrigada, Danilo Tchau, pessoal Até a próxima quinta Atenção, ó Depois do intervalo tem muito mais aqui Não fazemos qualquer negócio Segura aí De volta pra falar do melhor supermercado Ó, daquela região ali da cidade operária Você que quer fazer uma compra Você sabe que o preço No final do mês Conta muito, ó Atenção Vai lá no supermercado Universo Que você vai ter o leite, o café, o arroz Mais barato de São Luís Eu tô falando sério Fica lá no Jardim América Na Avenida 4 Você fala Ah, é longe É longe pra quem mora longe Pra quem mora naquela região da cidade operária Cidade olímpica Ali é o universo à parte Por isso que merece um bom supermercado Como o supermercado Universo É um supermercado enorme Grande Que tem estoque E tem tudo pra você Preste atenção Tem um estoque perfeito E todas as medidas de higienização Mas se você não quer ir até o universo Pra fazer uma compra Por favor Ligue E faça um contato Pra que o delivery chegue na sua casa 3012-6354 3012-6354 3012-6354 É dessa forma que você vai ter acesso Aos melhores produtos no conforto da sua casa Este é o supermercado Universo Ei Já depois da boca de confusão Aprendi muita coisa hoje A blogueirinha A blogueirinha que salva vidas O postuar da Península Aprendi muita coisa Mas agora é hora deste quadro também Que não poupa Argumentos de comentários com as pessoas Ele é um quadro Onde a pessoa tem que se posicionar Até aquelas que querem ser amigona de todo mundo Tem que falar alguma coisa Tem que dizer se gosta ou se não gosta Aqui não tem essa É maniqueísmo Ou é céu ou é inferno Quadro Céu ou Inferno E no Quadro Céu ou Inferno de hoje Tem Rita Matos Pode entrar, Ritinha Eu falo Ritinha, mas é Ritona, né Rita? Olá Danilo Boa tarde Como é que você está? Rita Você tem uma longuíssima trajetória Eu não sei se eu posso contar ela toda Do começo ao final Porque é muita coisa Você já é um profissional experimentado Em todo mercado É, já estou há mais de 15 anos No mercado de trabalho Não, não é 15 anos não É mais, é mais Já, já Há mais de 15 anos Não me entrega também tanto, né Danilo? Eu vou te entregar um pouco Mas antes de tudo, Danilo Só agradecer o seu convite Agradecer a vocês que estão assistindo a gente em casa A vocês que estão assistindo a gente aí Pelo mundo afora Rita, você é maravilhosa Mas deixa eu te falar Quando foi que você entrou na Esperança FM? Foi em que ano? Vixe Danilo 90 e quanto? Eu pensei que tu nem lembrasse disso Foi 90 e quanto? Não, foi 80 e pouco Tá vendo aí, ó Rita Já tem uma grande experiência no rádio, né? Passou pela Mirante Pela Nova FM Uma grande profissional De vários comerciais na televisão também Apresentadora de vários programas E a Rita agora está com a gente aqui Vai fazer parte do quadro da Rádio Guará Com muito orgulho Essa grande apresentadora que está aqui com a gente Rita, obrigado por estar com a gente Eu que me sinto honrada De fazer parte da Rádio Guará Essa rádio maravilhosa E aguardo também a audiência de todos vocês Maravilha, Rita Mata Essa voz linda vai estar na programação da Rádio Guará E todos vocês vão estar, né? A par brevemente de como vai ser o programa Quais serão os horários Ela vai estar o tempo todo aí com vocês também Na programação radiofônica Mas, Ritinha Vamos lá Você tem coragem de mandar o povo pro céu pro inferno? Meu bem, lógico Não é à toa que eu estou aqui Mas você é educada Você não gosta muito de se dispor É, as pessoas falam disso que eu sou muito glam, né? Mas, vamos lá Você é fina, você é elegante Você não vai mandar ninguém pro inferno? Eu acho que não Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos saber? Primeiro nome na tela, por favor Luana Piovani Conta aí, Tamato Você já esteve com ela? Ela é gente boa? Conta aí Danilo, já estive com ela Tive o desprazer de estar Porque ela é uma pessoa que não foi nem um pouco cortês Nem um pouco gentil com a imprensa E nós que somos da imprensa Nós estamos lá quando somos escalados pra fazer uma pauta E vamos pra lá pra cumprir o nosso dever Fazer o nosso trabalho Tinha algumas pessoas da imprensa É, no local que nós fomos Pra fazer essa pauta Quando ela veio pra cá, pra São Luís Pra se apresentar num espetáculo E ela não foi nem um pouco educada com a gente Já chegou perguntando Tinham três pessoas O que é que você vai me perguntar? O que é que você quer? O que é que... Sabe, já chegou Nessa bolsadidade todinha Não sei o que foi que aconteceu com ela nesse dia Essa guia do lance todo dia, Rita Foi, não foi nem um pouco delicada Então, pra mim, ela vai pro inferno Já tá lá, vai, já foi É mesmo, mas ela fica um cascarisco Lhambando Deus e o mundo na internet Ela é desse jeito assim, pessoalmente Ela fez confusão com a Anitta Ela faz confusão com todo mundo Pelo que eu pude perceber Mas ela é gatona assim, pessoalmente? Ela é bonitona? É, ela é bonita Bonita ela é, mas Ela se torna uma pessoa feia Porque ela não tem educação Tá aí, primeira mandou logo pro inferno Lona Piovani, no inferno Por Rita Matos Vamos saber se ela manda pro inferno A próxima pessoa Ó, essa... Ninguém, ninguém tem coragem De falar nada É recordista de elogios Aqui nesse programa Todo mundo anda lá pro céu Todo mundo Paulinha Lobão, Rita Matos Pra você Vai pro céu ou pro inferno? Meu bem, sem dúvida Paulinha, estúrtax, quintas, lobão Vixe! Vai pro céu Porque é uma pessoa maravilhosa É uma mulher de um coração lindo Ela é tão bonita por fora Quanto por dentro É uma amiga minha Que eu já conheço Há muitos anos Desde a época que ela tinha Uma loja no Tropical Shopping Então é minha amiga pessoal Já tive o prazer De trabalhar várias vezes com ela Então assim Ela realmente é aquela pessoa Que vocês olham no palco Ela é aquilo Ela é maravilhosa Mas Rita Deixa eu te perguntar uma parada Mas A Paulinha gosta mesmo De ir de festa De fazer confaternização De comemorar e tal? Gosta Paulinha é muito ligada Ao universo A natureza De sentir a vibe da pessoa Ela gosta Ela gosta de comemorar E estar sempre junto com os amigos Você acha que ela tem Só amigos verdadeiros Perto dela Ou tem muita gente Que só fica puxando o saco? Tem algumas pessoas Que com certeza Vão estar do lado dela Porque ela é uma pessoa De posse Né? Mas ela é uma pessoa Muito O start dela é muito Ela sabe quem é Ela sabe Ela sabe Ela sabe É uma pessoa maravilhosa Tá certo Então Rita Matos Vai pro céu Rita ou não? Meu bem Já está lá Calma Não manda a mulher pro céu Vai não Já está lá Quando Deus permitir Claro Próximo nome na tela Por favor Rita Matos No quadro céu e inferno Cláudia Carvalho Ah esse eu mando pro céu Esse é meu amigo A gente boa Meu bem Cláudio Carvalho Ele é uma pessoa maravilhosa Minha amanesca Então um design de sapato Maravilhoso O empresário Belíssimo Inclusive estou até usando Coincidência Esse sapato é assinado por ele Meu bem Muito bem Sapato Cláudia Carvalho Então é um profissional maravilhoso Uma pessoa que eu conheço Há muito tempo também Desde quando ele tinha uma loja Bem pequena Próximo da minha casa Lá no Maranhão Novo E foi crescendo Foi ganhando nome no mercado E está se destacando aí E vai se destacar muito mais Não tem boyzinho liso Quando o Cláudia está bem Não meu bem Pelo contrário Ele banca mesmo Coloca o pé dela Da nossa querida Rita Olha meu bem Cláudia Carvalho Essa sandália aqui Luísa Barcelos Assinada pelo meu querido Cláudia Carvalho Tá meu bem Faz igual ele Aceita ou chora Muito bem Rita Matos aí Mostrando esse look Mas atenção Tem mais nomes pra você No quadro Céu e Inferno? Bolsonaro Presidente E aí Rita Matos Qual é o seu posicionamento Política? Um pouco mais de você Falar de política Mas o que você acha Do nosso presidente? Particularmente Ele é uma Na minha opinião É uma pessoa que Não está fazendo O melhor pelo nosso Brasil Em relação agora A pandemia do coronavírus O Covid-19 Ele era uma pessoa Que é uma pessoa Que nos representa Representa a nossa nação E era pra estar dando Exemplo Um bom exemplo E ele está fazendo O contrário Ele se encontra Com várias pessoas Não está usando A máscara Então E está até com suspeita De coronavírus Então Por mim Meu bem Ele vai pro inferno Não gosto dele mesmo Assim Não gosto Como representante Não tenho nada Contra ele Mas Não me agrada não A minha vibe Não vai com a dele Muito bem Rita Matos do quadro Céu pro inferno Agora Rita Já que a gente já mandou Todo mundo pro Céu pro inferno Já que já fizemos aí O scanner completo Do mundo todo Tem mais um nome? Ixi Tem mais um nome Ah Guardaram de surpresa Guardaram um elemento Surpresa para este quadro O que será? O que é que tu me aprontou Hein? Não sou eu Vai Coloca na tela Invejoso de San Luis Tem San Luis não tem invejoso Ô amigo tem Hein? Tem Como é Rita? Conta essa história Você sabe disso Danilo Sabe? Como é que é? Nós que trabalhamos com a mídia Com a imprensa Infelizmente Existem algumas pessoas Que são invejosas Que tem uma vibe ruim Mas meu bem Não vou citar nomes Claro Até porque eu sou de good vibes Aqui não tem espaço Para coisa ruim Mas você que é invejoso Meu bem Eu só te digo uma coisa Beijinho no ombro Tá meu bem Porque aqui meu bem Essas urucas não pegam Mas é mais ou mais mulher Que são invejosos aqui em São Luis? As mulheres É? É É mesmo Rita? Tem um invejoso aqui em São Luis Que só Jesus na vida dele Rita Me conta uma coisa Quantas colunistas sociais São ricas realmente Nessa cidade Ricas? Ricas Que tem dinheiro mesmo Tem uma Blogueirinha Que ela Tá com dinheiro muito top Que tem bala Tem Mas não é de família Desde o nome Desde o nome já Ah não Mas essa aí é conhecida Eu quero saber Essas coisas sociais assim Que a gente vê nas festas No mesmo lugar e tal Alguma delas tem bala mesmo? Ou é só mesmo Só no papo? Ricos, ricos não É? Ricos, ricos não É mesmo Rita? Alguns vivem bem Tudo Mas ricos, ricos não E aquele lá das duas letras Ele ainda tá bem? Tá Tá? Ainda vive bem? Tá, tá bem Ainda faz perigo? Faz É mesmo? Faz Mas esse ano não vai ter as festinhas né Rita? O que você acha? Tá triste? Tô Tô Porque quem me conhece sabe que Eu faço muita assessoria de imprensa De festa Dos melhores eventos daqui de São Luis Mas devido a pandemia A gente tem mesmo que ficar em casa E se precaver É, vamos saber aí Quem são os colunistas Que vão sobreviver com suas champas Ao longo dos próximos meses Mas Rita Novamente nossas boas-vindas pra você Ao Sistema Guará Aqui você tá em casa Você tá com muitos amigos Em breve vamos anunciar a sua estreia aqui na rádio Eu que agradeço Então eu espero a audiência de todos vocês Aqui na Rádio Guará Então ó E logo logo Rita Matos Estará aqui ó Fazendo muita coisa bacana Então aguarde Muito bem Rita Matos Do Rádio Guará Em breve vamos anunciar aí Todos os detalhes pra vocês Segura aí que a gente já volta De volta aqui Não fazemos qualquer negócio E atenção Vamos pros anúncios Mais estacionais da televisão Copiados da Nhanguera Fora Coloca na tela por favor aí A floricultura Fruta Flor É da minha amiga Tá sempre aí nos eventos Bacana Gente boa Viu Porque amamos florir Fica na Avenida dos Holandeses Funciona de segunda a sábado De oito da manhã Até oito da noite Tem telefone no balde aí pra você Tá Na Avenida dos Holandeses O telefone é 8463-2222 Ou então o fixo 3877-7790 No Renascença funciona também De segunda a sábado De oito da manhã Até nove da noite O telefone WhatsApp é 8144-2311 Ou o fixo 3227-3969 Tem mais um Agora tem o Tô de folga SLZ Viagens Do que se trata? Coloca aí por favor Ó Frete de ônibus Para todo o Brasil Pacote de viagens Congressos universitários Viagens de formatura E seguro de viagens também Viu? Isso é bom demais Ah Rola uma palmas Parada boa Nessas viagens de formatura Ó Tô de folga SLZ O telefone é o do Paulo Viu? Fale com ele 8123-8594 8123-8594 8594 É o Tô de folga SLZ Agora tem aluguel de brinquedos Aquele negócio de pula-pula Também Aquelas paradinhas de colocar em festas Para crianças ou bebês Principalmente Ah não Se é aluguel de brinquedos Você que tem uma creche Por exemplo Ou que tem algum lugar Digamos assim De entretenimento Para playground também Aluga Diversão de maneira inteligente Sustentável Com baixo custo Aluguel mensal de brinquedos E artigos infantis É Arroba PV.toys Underline SLZ O telefone WhatsApp é 9972 1010 9972 1010 É PV.toys Aluguel de brinquedos Esse cara O Job Eu já falei Ele canta melhor Que Humberto Gessinger Tem um excelente repertório E é super gente boa Job A banda é sua A atração musical Do Fazendo Qualquer Negócio É a Puta Band É isso aí É isso aí galera Da TV Guarar Um prazer Estar aqui novamente Com vocês Danilo Muito obrigado Pelo convite E aí A gente está aqui Nos estúdios da Puta Band Direto de casa E quem puder Ficar em casa Isso tudo vai passar Daqui a pouco A gente se encontra Por aí Beleza Quem tiver que trabalhar Usa máscara E mantém o isolamento Vamos mais no som Esse aqui é o Sereia Um som que também está Nas plataformas digitais Siga a gente no YouTube No Instagram E a gente se encontra Em breve por aí Valeu Estrelas apontam Pra todos os lados Sentidos não tenho Apenas vago Os raios riscam o céu E dançam descompassados Tentando se encontrar Apenas na ordem do guiar O teu canto a me chamar Me rendo ao teu poder De hipnotizar Me levam as tuas águas Meu bem Aonde queres me afogar Não sei de onde vem O remanso no teu mar Uma sinceridade enviar Na tua forma de falar Na pureza do seu olhar Do barco vou me julgar Sentido já não tenho aqui Quero me entregar só pra ti Teu canto de sereia Minha Veio só pra me Me devastar Me levam as tuas águas Meu bem Aonde queres me afogar Não sei de onde vem O remanso no teu mar Amo a sinceridade enviar Na tua forma de falar Na pureza do seu olhar Do barco vou me julgar Sentido já não tenho aqui Quero me entregar só pra ti Teu canto de sereia Minha Abre Puta Band Todo mundo é gente boa Todo mundo é legal A banda bacana Trabalha super profissional E a gente tem aí O maior orgulho de ter vocês aqui Como atração do nosso programa Beleza? Reprise amanhã Às 7 horas da manhã Deste programa de televisão Também no canal do YouTube Jornalismo Guarai No meu canal do YouTube www.youtube.com.br Danilo Kishaba Valeu gente Até mais Danilo Kishaba É alegria Pode crer Danilo Kishaba É alegria Pode crer No rádio é voz troante E talento na TV No rádio é voz troante E talento na TV Seu sorriso volta a dia Toca